Galera, hoje eu tô aqui pra jogar Horizon Chase, mano, um jogo brasileiro aqui, que é muito nostálgico pra mim, é a primeira vez que eu tô jogando, mas eu já sei do que se trata o jogo, o estilo de jogo, e é bem nostálgico porque eu vivi a época do Play 1, do Play 2, cara, vivi essa época que foi a mais marcante na minha vida em questão de jogos e essas coisas. E galera, esse jogo aqui, ele lembra muito Top Gear, mano, a minha primeira experiência com jogos, assim, de corrida foi lá no Play 1, eu joguei Need for Speed, joguei Top Gear, mano, cara, Top Gear era f... você tá ligado, mano, é um jogo muito bom. Cara, enfim, bora jogar aqui Horizon Chase, e se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o like e compartilha com seus amigos aí, pra não perder os próximos vídeos que eu postar, hein, mano. Bora dar aqui um Play, é um jogo brasileiro, não sei se eu já disse, tem mapa brasileiro aqui também, e bora conhecer aqui sobre o jogo, ó, tem as opções aqui, é, tem a loja, bora ver a loja aqui, ó, World Tour, Volta ao Mundo, tem aqui expansões, mano, ó, a expansão do Ayrton Senna, a expansão da China, do Japão, mano, que da hora, hein, dá pra gente comprar expansões aqui, pra ter umas gameplays diferentes, né, ó, um Eclipse aqui, mano, que da hora, pacote Premium, ó, se vocês quiserem, a gente pode tá comprando uma expansão, se vocês gostarem desse vídeo, a gente pode tá comprando, tem aqui o carro de firma, mano, de graça, de graça aqui, ó, é um não de firma, cê é louco, se liga só, bora visualizar aqui, ó, se liga só no não de firma, mano, que top, que da hora, velho, bacana demais, mas, enfim, bora dar um, Volta ao Mundo aqui, bora ver, ó, a gente tá em Hollywood aqui, ó, Estados Unidos, Califórnia, que da hora, mano, estamos aqui na Califórnia, então vou dar um OK aqui, é, tem um OK aí pra gente jogar, é, bora começar aqui em São Francisco, né, bora daqui, primeira pista aqui em São Francisco, com essa, só tem um carro aqui liberado, então vai ser ele mesmo, mano, bora jogar com essa Ferrari aqui, se eu não me engano é uma Ferrari, não sei especificadamente qual, mas se liga só, mano, cara, olha só que nostálgico, já desativei a música aqui, né, os gráficos eu acho que não tem como mexer, cara, tá bonito, hein, se liga só nisso daqui, mano, eu não sei vocês, se vocês gostam de jogos assim, mas eu joguei muito a minha infância toda, Top Gear, mano, se liga só, é muito bacana, olha aí, tô batendo ali, mano, isso daqui foi o começo dos jogos de carros aqui, mano, sério, foi o começo aqui de jogos de carro, que marcou muito pra mim, foi Top Gear, é, tem gente aí que tá começando aí, começando aí no Gran Turismo, é, no, no Forza, Horizon, tá ligado, esses gráficos aí top, as gameplay, realista, simulação, mano, eu comecei aqui, mano, no Top Gear, isso daqui é basicamente o Top Gear, só que o Top Gear, né, era com o gráfico todo pastelão, assim, cheio de pixel na tela, vários quadradão, aqui tá bonito, mano, o gráfico aqui tá muito bonito, aqui ele, aqui ele está de parabéns aí, desenvolvedora do jogo, ó, se liga só, tem até umas mensagens aqui, né, pro jogo ser brasileiro, quando a gente bate em alguém, ultrapassa alguém, ó, próximo, o cara dá até, tira um sarro aí do pessoal, a gente tem nitro aqui também, eu já até usei, né, cara, muito bacana, ó, São Francisco lá no fundo, paisagem, ó, a ponte de São Francisco, muito bacana, última volta, bora ver se a gente consegue passar o pessoal aqui pra gente ganhar, ó, tamo em segundo aqui, mano, muito bacana a paisagem aqui do jogo, e cara, é muito Top Gear isso daqui, velho, cara, lembra demais pra mim aí, ó, Comenta aqui se você já jogou Top Gear, porque, cara, joguei muito aí, gosto bastante, ó, tamo disputando aqui em primeiro lugar, calma aí, dá uma focada aqui que é a última volta, hein, falta esse daqui, ó, a gente vai virar aqui, eu vou soltar o nitro, ó, agora sim, ó, soltar o nitro, GG, mano, chegamos aqui em primeiro, ó, nossa primeira vitória aqui no game, cara, muito da hora esse joguinho, velho, gostei demais, E, cara, é, esse jogo aqui ficou tão popular, ficou tão bem feito, mano, que ele saiu uma versão dele pra videogame, pra PC, é, pra Xbox e PS4, se eu não me engano, Xbox One, e teve essas versões aí com gráfico muito top, mano, tem que ver o gráfico, mano, da versão aí de videogame e de computador, como é que tá o gráfico disso daqui, mano, se aqui já tá bonito, imagina, Mas, melhor que isso, mano, imagina só, mano, o gráfico mais bonito que esse daqui, ó, que tá bonito demais, na minha opinião, tá muito da hora esse gráfico, ó, bora aqui pra segunda corrida em São Francisco, é da hora, família, eu tava vendo aí os mapas brasileiros, né, tem Salvador, tem Niterói aí, ó, pertinho da minha cidade aqui, mano, é muito bacana esse jogo, se vocês quiserem, a gente pode tá fazendo sério aqui, zerando ele, não sei, né, mano, quem sabe aí, se vocês gostarem desse vídeo aí, porque tem muito mapa aqui, é, você viaja, volta ao mundo, o nome do, do modo, né, então você, realmente, você vai viajar o mundo aqui fazendo corridas, a gente tá em São Francisco aqui na Califórnia, depois a gente pode ir pra outros lugares, né, depois eu vou ver se eu consigo ver os mapas com vocês, mas, cara, esse daqui é um jogo frenético, mano, tem que ser, você tem que ter muita, prestar muita atenção aqui, ó, que é um jogo muito rápido, mano, as coisas acontecem muito rápidas aqui, ó, é uma, olha, bati, mano, é uma curva atrás da outra, mano, calma lá, é muito frenético aqui, você tem que ser, cara, você tem que ser, tem que ter muito reflexo pra jogar esse jogo, vamos lá, estamos aqui em quarto, estamos aqui na segunda volta, né, pra ver se a gente passa, ó, é o Hudson Hornet aqui, não, é um, caraca, qual o nome daquele carro ali, mano, não é o Hudson Hornet não, mano, é um, caraca, eu esqueci, velho, é um Bell aí, é o Bell aí, é um Bell aí, é um Bell aí, se eu não me engano, mas, enfim, ó, estamos em terceiro, bora passar o pessoal aqui, ah, beleza, assim eu não passo ninguém, né, vamos lá, mano, agora tem que recuperar que a gente tá na última volta, ah, velho, é assim eu perdi, bati duas vezes, três vezes já, né, tem que ter foco, família, senão você vai ficar errando aqui, tem que ter muita reflexo também pra fazer as curvas certas aqui, fazer tudo certinho, você tem que dar um foco aqui no jogo, mano, como eu tô falando, acabo, né, eita, vamo lá, vamo lá, vamo lá que a gente tá rápido, não bate não, se bater a gente, ah, chegamos em segundo, velho, a gente ultrapassou o cara no finalzinho ali, chegamos em segundo, a gente ia chegar em terceiro, mas tá bom aí, ó, segunda vitória aqui dentro do jogo, que da hora, mano, agora bora conhecer aqui os mapas, ó, dá pra, se a gente dá um foco aqui a gente consegue ver direitinho, calma lá, é só a versão de PC aí, de console que tem como você ver o país e tal, mas aqui, ó, bora tentar adivinhar quais são as localizações aqui, ó, ó, esse daqui parece ser a Grécia, mano, se liga só, não parece ser a Grécia, ó, o limpo ali, cara, que da hora, ó, calma lá, bora ver se a gente conhece aqui os mapas, ó, Dubai, mano, esse daqui é Dubai, ó, certeza que esse daqui é Dubai, esse daqui eu não sei, calma lá, só tem até aqui? Não, não, tem mais, ó, tem mais, velho, da hora, ó, é difícil reconhecer, meu, só é difícil reconhecer, né, ó, esse daqui, ah, mano, daqui é o Brasil, ó, Salvador, aqui em Niterói, aquele museu lá de Niterói, mano, que da hora, essa ponte ali eu não lembro de onde é, mapa do Brasil, tem muitos mapas aqui no jogo, velho, muito bacana aqui, um jogo muito da hora, velho, bora fazer a última corrida aqui de São Francisco, pra gente finalizar aqui em São Francisco, né, a gente não tem carro liberado, a gente não liberou nenhum carro ainda, a gente conta lá uma grana, eu acho, pra gente tá comprando um carro novo, ou eu não sei se é por missão, missão aí, pra liberar carro, mas bora aqui, a última corrida aqui em São Francisco, se liga só, mano, muito nostálgico, velho, eita, vamo lá, acelera, velho, ó, a gente passa por uma parte aqui de areia, ó, da hora, eita, calma aí, é pela areia, né, é pela grama também, né, eu tô exagerando, vamo lá, que a gente tá em nono lugar, e tamo bem distante do pessoal, ganhamos nitro extra, vou até usar aqui, ó, oitavo, que alcançou o pessoal agora, mano, que a gente ficou muito pra trás ali, eita, nóis, tá muito rápido daqui, ó, eita, ainda bem que eu não bati, continua, mano, só acelera, não bate, suave, mano, vários carros nostálgicos, já vi que eu passei por Bugatti, por Trueno, por vários carros aqui, mano, outras Ferraris também, ó, se liga nesse Audi aqui, ó, parece ser um Audi R8, cara, é muito bacana os carros aqui também, cara, tá muito bom esse jogo, cê é louco, mano, vamo lá, ó, são pela areia aqui, ralisão, aquele jeito, mano, esse mapa aqui é mais pequeno e mais curvas, não tem tanta reta, só tem uma reta, né, e o resto é curva, só tem essa reta aqui que eu vou até usar pra gastar nosso nitro, eita, bati, beleza, eu vejo o carro e vou lá e bato na traseira dele, né, última volta, família, bora ver se a gente consegue ganhar, a gente tá em segundo lugar, eita, só não pode errar, hein, eu acho que esse daqui que é o primeiro, hein, se eu não me engano, é esse daqui que é o primeiro lugar, ah, véi, é assim o perco, né, bora alcançar, bora alcançar, passamos, é, ali era mesmo, passamos aqui, estamos em primeiro lugar, só garantir aqui a vitória, só bora, mano, só bora, a gente consegue ganhar aqui, consegue vencer, e é isso, GGzão aqui, a gente ganhou duas, ficou em segundo e uma, mas, cara, o jogo tá incrível, família, o jogo tá realmente muito incrível, gostei demais, aí, muito nostálgico pra mim, né, que vivi a era do Play 1, do Play 2, aí, eu também tive a Xbox 360, é, mas, cara, muito nostálgico esse jogo, joguei muito Top Gear na minha infância, né, não tinha outros jogos pra mim tá jogando, era só jogos assim, mas, cara, muito bacana, muito da hora, gostei demais, se vocês quiserem, a gente pode tá comprando uma expansão aqui pra gente tá jogando, beleza, tem Ayrton Senna aí, tem várias outras expansões aqui pra gente tá comprando aqui, e se vocês quiserem, eu posso tá fazendo série, beleza, mas eu vou ficando por aqui, grande abraço, quem quiser baixar aí, é um jogo brasileiro, mano, chamado Horizon Chase, aí, tem a versão pra videogame e pra computador, se você, caso, tem um Play 4 ou um Xbox One, eu não sei se tem pra nova geração aí, pro Xbox Series e pro Play 5, depois eu vou dar uma olhada, né, mas pra Xbox One e Play 4 tem sim, beleza, então se você tiver um videogame, você vai ter uma experiência melhor aqui no jogo, você vai jogar com gráfico melhor, mas eu vou ficando por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo de coração, então, agradeço a todos vocês, mano, é isso, valeu!